Desmilitarização é um tema complexo, né? Dentro da própria polícia, dentro do próprio bombeiro, existem aí aqueles que são favoráveis, aqueles que são contrários. Aqui na mesa mesmo nós temos aqui a doutora Jacira, que é... Doutora Jacira, é a favor ou contra a desmilitarização? Sou contra. Contra a desmilitarização. Nós temos aqui o nosso capitão Lauro Boto, que é contra. Radicalmente contra. Nós temos aqui o major Roberto Moreira, que também é contra. E nós temos aqui o doutor Rui Barbosa, que é o único a favor. Só a favor. Nessa vez. Único contra, né doutor? A gente vai tentar aqui saber se o benefício existe, não existe. Vamos saber aqui, começar então com a minoria, né? Que é o doutor Rui Barbosa aqui, que é a favor da desmilitarização. Por quê? Isso vai trazer quais benefícios? Você é a favor porque isso vai trazer benefício para o profissional? Ou porque isso vai trazer benefício para a população? Olha só. As duas coisas. Vai trazer benefício para a população, por quê? Primeiro, que o regramento militar é um regime fechado. É um regime fechado que induz necessariamente a atividade comportamentária. Na maioria dos países, na sua grande maioria dos países, não existe essa militarização do bombeiro. Na maioria dos países, o corpo de bombeiro é uma instituição municipal. Ela é nem estadual, nem federal. Ela é municipal. E em outros países, elas sequer são funcionários. Eles sequer são profissionais. Eles não são vinculados a instituições. Eles são batalhões, são brigados, princípios, feitos pela população. Absolutamente, nos Estados Unidos, são voluntários. E hoje no Brasil, quer dizer, nós trazemos hoje, por que o corpo de bombeiro tem que ser militar? Me explica. Não tem uma razão lógica para isso? Eu explico. Não, na sua vez você explica. Não tem uma razão lógica. Porque isso daí adveio com o quê? Isso adveio com a revolução. Principalmente o corpo de bombeiro. Ele veio com a revolução. A mesma coisa que aconteceu com a polícia militar, que veio desde o império. Eles faziam parte daquela guarda imperial, que eram militares. Daí o Marechal, Caetão de Faria, etc. E eles vieram nesse ranço. Chegou na Revolução de 30, foi mantido e a Revolução manteve isso. Como a Revolução tinha que manter esse corpo, que era um corpo adestrado, eram funcionários adestrados, eles criaram a figura do corpo de bombeiro da polícia militar, que são auxiliares das Forças Armadas. São auxiliares. Não são mais. Sim. Sim, mas na criação... E nem vem de 930. Nesse episódio... É assim, eu espero o professor, o doutor Barbosa, terminar. Então, veja bem. É importante observarmos as observações de quem é a favor, para que a gente também veja. Porque quem é a favor, pensa e defende a desmilitarização pelos motivos aqui apresentados. É, assim... Muitas vezes... O doutor Barbosa está colocando alguns fatos que não... Ele está trazendo histórico. Não, é um histórico que não condiz com a realidade. O Corpo de Bombeiros, ele tem hoje 158 anos, foi fundado em 2 de julho de 1856, já com uma estrutura militarizada. Nem ainda no Império, por Dom Pedro II, desde então nós somos militares. Por que somos militares? É impossível administrar 16 mil homens adestrados para o cumprimento emergencial das atribuições sem uma estrutura militarizada. É verdade que os nossos regulamentos, os nossos estatutos estão defasados? Sim. Mas é verdade também que a gente tem aqui no Rio de Janeiro o melhor Corpo de Bombeiros do mundo. Do mundo. E muito se deve à estrutura militar nossa. A gente, com o grau de investimento que a gente tem em nível federal e estadual, a gente consegue realizar o melhor serviço em nível nacional e vem gente de fora para conhecer os nossos serviços. Era isso que eu ia falar. Inclusive, vem gente de fora e vocês vão para fora. O nosso grupamento de socorro de emergência, que hoje está sucateado, era o melhor grupamento de socorro de emergência do mundo. Isso não sou eu que estou falando, são os números que dizem. E quando dizem, ah, vem da revolução, não vem da revolução. A nossa estrutura militar vem desde 1856. Nós, e está mais do que comprovado aí, tanto em todos os acidentes que a gente atende aqui, todas as emergências, sejam elas em colisões de veículos, incêndios, nos demais desastres, em grandes desastres que a gente tem que ter a mobilização rápida e eficiente de militares, como a gente teve no Morro do Bumba, na região serrana em 2011, que são exemplos trágicos, mas tem que ser colocados à tona aqui. A gente consegue mobilizar muita gente por muitos dias, porque a gente tem essa estrutura militar. E a estrutura militar também, Márcio, não diz só respeito ao cumprimento de regras, leis, regulamentos, não. Diz também do compromisso que a gente tem com o cumprimento da nossa missão, do valor que o militar tem com a sua missão, da completa doação para com o compromisso que ele firma no momento lá que ele faz o seu juramento a ingressar na corporação. A sociedade quer quem realmente tem compromisso para realizar esse serviço com ela. E só o militarismo promove isso, só as entidades militares. Eu faço uma pergunta para você. Será que a gente tem uma polícia civil eficiente porque ela é civil? Não, não tem. Hoje a taxa de elucidação de crimes no estado do Rio de Janeiro é de 2%, de homicídios. É isso que a gente quer? Não. A polícia civil tem que ser valorizada, sim. E não tem que ser militarizada, não. Mas o problema da segurança pública em nível nacional não está no fato de ser civil ou de ser militar. Está no fato de que o governo federal, os governos estaduais, não valorizam as suas polícias, as suas instituições. Você tem uma ideia? O nosso código disciplinar, o nosso regulamento, o nosso estatuto, são anteriores à Constituição de 88. Por que que ninguém, desde outubro de 88, como foi promulgada a Constituição, reviu os regulamentos? Reviu a legislação? Ninguém reviu. O nosso Código Penal Militar é de 1968, o mesmo ano que foi baixado o AI-5. Já veio a Constituição de 88, por que que ninguém reviu também o Código Penal Militar? Então, quando as pessoas vêm e falam assim, ah, tem que desmilitarizar. Desmilitarizar para implementar o quê? O serviço do Corpo de Bombeiros é maravilhoso. Não é porque eu sou bombeiro, não. Porque as pesquisas estão aí, estão mostrando. A aprovação do Corpo de Bombeiros está aí acima de 90%. Perfeito. Nós estamos falando aqui do Corpo de Bombeiros. Eu acho até que houve uma defesa muito legal da parte do Capitão Lauro Boto com relação a isso. A doutora Jacira está aqui só abraçando a cabeça e concordando. Realmente, o Corpo de Bombeiros é uma instituição respeitadíssima. Todo mundo sabe disso. Surgiram alguns malandros de um tempo para cá que tentaram realmente tirar a credibilidade. Vocês dois são bombeiros, sabem disso. É verdade. Fazia muito tempo, durante muitos anos, não se ouvia falar em crime envolvendo bombeiro militar. Não se via falar. De um tempo para cá começaram a aparecer. Envolvia polícia militar, mas o bombeiro militar não aparecia. De um tempo para cá começou a aparecer. Estou falando alguma coisa errada? Não estou. Está falando não. Infelizmente. Infelizmente é uma realidade. E até pelo fato de nós sermos militares, de haver essa doutrina militar, não existe em nenhuma outra instituição, fora do regime militar, em nível nacional, que seja tão coercitiva, rigorosa. Pega os dados da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ninguém expulsa tanto o mal policial quanto a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Há maus profissionais? Há. Mas nenhuma, a gente não vê policiais federais, policiais civis, policiais rodoviários, todos eles civis, sendo punidos como os policiais militares no Rio de Janeiro. Será que é porque eles não cometem tantas atrocidades quanto os nossos aqui? Mas não adianta. Fora do militarismo, não há condições de realmente se punir o mal profissional. E também de valorizar o bom profissional. O bom profissional. Veja bem. Não, não, não. Eu vou voltar a palavra para o doutor Rui Barbosa, doutora Jaceira. Tá, eu vou me calar. Eu estou tão quietinha. Tá, deixa eu passar aqui para o doutor Rui Barbosa, que a gente está falando aqui de bombeiro. E eu concordo. Tem Polícia Militar também que a gente tem que falar. Exatamente. Que se fosse só pelo que os bombeiros... E aí seria uma injustiça com os bombeiros. Exatamente. E por todo o currículo. Agora, quem defende a desmilitarização, defende também porque acredita que a desmilitarização poderá trazer para a corporação, porque o que dá errado é sempre focado pela mídia. Então, a Polícia Militar, que muitas vezes erra, que muitas vezes tem pelo menos associação da mídia ao erro, né, ela acaba, alguns policiais acabam se destacando. E aí tem-se a impressão que toda a corporação de policiais militares, né, cometem erros e atrocidades. Eu acho que todo mundo conhece um policial bom. Márcio, só uma coisa que eu quero falar aqui. Se todos fossem ruins, como a gente pensa ou como às vezes a gente vê, meu Deus do céu, quando eu entraço... É que a gente, para apontar o dedo... Eu agora vou interromper vocês dois e vou falar mesmo. Uma coisa é certa. Você falou que se destaca e destaca-se mesmo. Quando um policial militar, ele faz alguma coisa, ele vai para a mídia, um escândalo. A família daquele policial militar, ela não existe. O policial militar, a bala perdida, a primeira coisa, veio da arma do policial militar. Ela nunca vem da arma do bandido. Ela vem em primeiríssima mão da arma do policial militar. Direitos humanos. Corre sempre para proteger o bandido. Não existe direitos humanos para policial militar, para bombeiro militar. Existem direitos humanos para bandido, não para cidadão. Eu estou falando aqui como cidadã, para vítima. Não existe. Vítima não tem direitos humanos. Uma coisa que eu quero colocar aqui é o seguinte. Uma coisa que eu fico impressionado. Se eu levantar da mesa aqui agora, bater com a testa aqui, você vê que a UPA melhorou, mas eu não vou encontrar vaga. Eu vou ter que rodar alguns lugares para encontrar vaga em um hospital. Mas se o bandido troca tiro com a polícia ali na Praça do Russell, o primeiro hospital que o bandido for levar tem vaga para o hospital. Alguém pode me explicar o porquê disso? Ele é atendido. Eu nunca vi nenhuma notícia dizendo o bandido não é atendido no hospital tal porque não tem vaga. Não. Ele tem vaga. Nunca vi isso. Ele entra e ele é atendido. Eu acho que às vezes o sistema funciona muito favoravelmente àqueles que não estão do lado de ele. É o direitos humano, né? O bandido tem direitos humanos. O bandido tem direitos humanos. O policial não tem receio. Eu vou voltar para lá para o doutor Barbosa, senão ele vai... Não, deixa o major Roberto só falar que ele não falou até agora. Não, eu queria que o doutor Barbosa rapidamente... Não, por favor. Eu vou passar para o major. Eu queria que o doutor Barbosa rapidamente me falasse. Olha só. Para o caso dos bombeiros militares, está ali explicado. E para o caso da polícia... Eu só queria finalizar o problema do bombeiro militar. Essa discussão de dizer que a determinada instituição presta determinado serviço por causa disso ou daquilo, isso daí é uma coisa que não tem uma razão. Não é lógico, isso não é lógico. Porque, na verdade, o servidor público, ele tem que ser servidor público a partir dos parâmetros pré-estabelecidos. Mas não são. Olha só. Tem juiz. Imaginou, então o cara vai ser juiz, tem que ser militar. O defensor público. Não, nada a ver. O cara é funcionário público. Ele tem que exercer o trabalho dele dentro da regra. Não precisa ser militar. Isso é uma balela. Isso gera custo para o Estado. Isso gera custo. Doutor Rui Barbosa, eu estou falando... O senhor precisa do juiz que ele estude o processo, que chegue até ele. Quando o senhor liga 193, o senhor quer ser atendido prontamente. Sim, mas eu também, quando eu ligo para a UPA, também quero ser atendido. Quando eu ligo para qualquer lugar, eu quero ser atendido. Tudo bem. Eu estou citando um exemplo, assim, aleatório. Sim, aleatório. Não, não. Mas eu estou falando de serviço de emergência. Serviço de última. Quando o senhor sofre um acidente, o senhor reza para Deus e reza para a viatura do corpo de bombeiros chegar logo. Eu não estou falando a justiça é morosa, todo mundo é moroso. Agora, quando a gente liga 190193, eu tenho que pensar, e todos na sociedade, principalmente quem legisla e quem tem interesse no bom serviço, tem que pensar que quem está ali tem que ter compromisso de chegar rapidamente para prestar o serviço. Mas isso é independente, isso aí é aquele funcionário que está ali, um funcionário, ele foi preparado para isso, ele é preparado, um funcionário do corpo, um bombeiro lá, ele é preparado para isso, ele é destrado. O Estado pagou uma fortuna para destrar aquele homem. E o que o senhor vai fazer se o senhor... O Estado pagou uma fortuna. Um oficial daquele lá do corpo de bombeiro, quando sai da academia, ele custou uma fortuna para o Estado. E presta um bom serviço. E presta um bom serviço. O policial federal do Brasil é um dos melhores do mundo. Ele presta um bom serviço. Custa fortuna para o Brasil preparar um homem daquilo. Então, eu não estou falando, independe do Estado dele ser militar ou não. O corpo de bombeiro vai prestar o mesmo serviço. Não é porque é uma instituição militar, é porque aqueles funcionários são melhores preparados. Você não pode dizer que um funcionário, que um policial militar, um policial militar é preparado como o mesmo funcionário do corpo de bombeiro. Não é. O corpo de bombeiro é 10 mil vezes melhor preparado do que o policial militar. O time que está ganhando o semestre. Não, não é constante. Nós estamos falando... Eu acho que assim, e até a gente não está aqui para brigar, a gente está para tentar mais ou menos chegar no consenso. Eu quero entender, pô. O que eu vejo, eu acho que a gente tem que buscar o melhor. Vocês são compostos. A gente tem que buscar o melhor. Eu não consigo conceber que na atual conjuntura da sociedade brasileira, nós tenhamos mais eficiência do serviço, seja de policiamento ostensivo, seja das atribuições do corpo de bombeiros, eu não consigo conceber que fora da estrutura militar a gente tenha algo melhor do que a gente tem. Ponto. E se alguém me apresentar fatos reais, uma proposta real de como isso pode ser melhor, pô, beleza. Vamos experimentar. Agora eu vejo muita gente com argumento muito raso e com desconhecimento verdadeiro da causa. Sugerir a desmilitarização simplesmente por sugerir. É, a gente tem, inclusive o autor do projeto... É, tem um projeto tramitando no Senado Federal de Lindbergh Farias, que hoje se coloca aí como uma opção ao governo do Estado, que propõe, e não sugere nada, só propõe a desmilitarização em compromisso de quê? Olha, eu vou falar uma coisa. O bombeiro hoje, quando é acionado, quando toca o alarme, tem que, major, vamos passar a palavra aqui para o major Roberto Moreira. Quanto tempo o bombeiro tem que já estar dentro da viatura? Tocou o alarme e recebeu? O sistema funciona. Ligou. Né? Quem atendeu o telefone recebeu a ligação, que é um oficial lá, né, que está recebendo. Uma vez confirmado o serviço... É questão de segundos. É o alarme, é o alarme? É. É questão de segundos. Tá, mas no máximo em quanto tempo tem que partir para a viatura? No máximo em... Não, a viatura sai do quartel no máximo em 30, 40 segundos. Não pode extrapolar um minuto? Não pode. Não pode. E se alguém demorar a chegar na viatura em até um minuto? Aplica-se o quê? A gente tem um regulamento... Regulamento militar. Só que... Só que... É o regulamento militar. Existe... É o regulamento militar. O militar, ele pode estar numa situação... Por exemplo, ele pode estar no banheiro, ele pode estar impossibilitado naquele momento. Mas não pode estar dormindo igual aquele médico. Não, de maneira alguma. Uma vez... Não pode faltar o serviço que nem o médico que deixou de atender a menina lá no Salgado Filho. Não estava dormindo, não. Ele não estava no hospital. Esse é outro caso. Não existe. Não existe. Se o camarada, se o militar está na escala, ele tem que cumprir o serviço dele lá. E não existe, como o professor Rui Barbosa, o doutor Rui Barbosa colocou, nós não somos servidores públicos. Nós não somos servidores públicos. Nós somos militares. Isso, por si só, nos diferencia dos outros, dos demais. Mas eu vou esclarecer o senhor. Militar também é um servidor público? Não é. É claro que é. Pega a Constituição Federal e o senhor vai ver lá. Servidor público? Nós somos uma classe... Não, 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 não. Servidor, eu estou... Veja bem. Você está falando da especificidade. Servidor... Eu estava falando, quando eu disse servidor público, que é aquele que serve... É aquele que é pago pelos corpos públicos para servir. Eu não estou... Eu estou nem me atendo ao gênero, à especificidade. Não. Ele é um servidor público. Ele presta um serviço público. O fato dele ser militar ou não, isso não é pouco importa. É a mesma coisa. Não, muito importa. Não importa. Muito importa. O PM não presta... O PM não é um servidor público. Se faltar o serviço... O policial servidor também não é um servidor público. Se for preso, se cometer um crime durante o serviço, é punido e muito constantemente é excluído da instituição. Olha só, de acordo com regulamentos que a gente desempenha em nossas atividades, tem um regulamento disciplinar. E mesmo com o regulamento disciplinar, ocorrem inúmeras situações em que o bombeiro deixa de cumprir a sua missão, por uma razão ou outra. E uma vez comprovado que houve por parte dele negligência ou coisa parecida, ele acaba sofrendo as sanções disciplinares. Agora, eu peço, pergunto a vocês, e se fosse, houvesse essa desmilitarização? Se com o regulamento já existem os problemas, sem o regulamento, vai ter uma bagunça. Vai cair no servidor... Vai cair no... Tô nem pra você não, a hora que eu quiser fazer eu faço, não vou fazer agora. Vai cair na vala comum do servidor público, que fica lá só carimbando. Então isso mostra que é uma... Não é uma regra geral do servidor público também. Peraí, aí o senhor me coloca, eu sou a favor que continue militar. Mas aí o senhor coloca uma questão muito séria. O senhor coloca que a necessidade de ser militar é apenas porque se não for militar, os homens são negligentes? Não, 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 negativo. Eu tô me referindo ao seguinte, a cultura militar nos lapida... Para uma responsabilidade... Claro, é isso que eu acho. De terminação, ou seja, ordem dada, ordem cumprida. A gente entra na corporação e aprende isso em todo o período probatório, no período de cursos que a gente faz, a formação. A gente aprende a ser cumpridores de... Existe a hierarquia e disciplina no bombeiro. Não é só no bombeiro, a polícia militar... Eu fico chocada quando eu vejo jovens de vinte e poucos anos, trinta anos, subindo esses morros aí, sem um colete à prova de bala, enfrentando marginais. Às vezes eu fico chocada. Eu digo, meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia desses moços, guarda, porque não é brincadeira um negócio desse. Eles têm família e eles enfrentam os marginais lá com arma pesada e eles, às vezes, ali, sabe, de peito aberto. Quer dizer, é um negócio tremendo e querer desmilitarizar isso vai ser o quê? É um caos. É um caos. Quem vai querer um negócio desse, participar de uma coisa dessa? Doutora Jacira, a gente pode até questionar, muitas vezes, a eficiência do serviço. Mas... Gente, são verdadeiros heróis. Polícia militar e corpo de bombeiros são heróis. Eu vou de encontro ao que o doutor Rui Barbosa colocou. Nenhum servidor, ninguém que presta serviço ao público, trabalha sete dias por semana, 24 horas por dia, o tempo inteiro. Sábados, domingos, feriados, carnaval, Réveillon, ano novo. Só os militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A gente pode até questionar a eficiência do serviço deles, mas eles estão lá sempre para atender a gente. Capitão Lauro Mudo, doutor Jaciro, doutor Rui Barbosa, nosso major Roberto Moreira, nós vamos, então, encerrando esse debate. Aliás, encerrando por aqui, porque você continua debatendo aí. Você é a favor ou contra a desmilitarização? Deixe o seu recado aqui nos comentários. Obrigado. 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 Obrigado.